O assalto foi a este posto na rua Padre Bento durante a madrugada desta segunda-feira. Era por volta das três horas da manhã quando três homens armados de revólver chegaram e renderam o único frentista que estava no local no momento. Eles obrigaram o funcionário do posto a levá-los até a sala do gerente. Os bandidos chegaram em um carro fingindo que iriam abastecer. Dentro da sala, os assaltantes trancaram o frentista no banheiro e arrombaram o cofre, de onde levaram 11 mil reais em dinheiro e cheques. O assalto demorou cerca de 10 minutos. Logo em seguida, os criminosos fugiram. A polícia agora investiga o caso. Provavelmente é gente de fora, gente daqui que a gente conhece quase todos. Não é modo operante deles assaltar posto não.